E aí pessoal, aqui é a Fabiana. Eu estou falando de um aeroporto aqui dos Estados Unidos, indo de viagem do Canadá para a Irlanda e... poxa vida! Por muitas vezes eu pensava que eu não ia chegar a esse lugar e que eu não ia conseguir me comunicar bem com as pessoas, mas agora que eu estou aqui, bom, depois de aprender inglês, eu sei que tudo é possível. Tudo é possível e se você está nessa jornada de aprender inglês, de estudar, de às vezes não entender muito bem e continuar seguindo em frente, meu, não desista. Não desista porque um dia você vai estar aqui, você vai olhar para esses lugares, você vai se comunicar com as pessoas muito bem e realmente nada é impossível para aquela pessoa que é realmente determinada e que luta por aquilo que ela realmente quer. Alright pessoal, vamos lá. Tenho que ir porque senão vou perder meu voo aqui. See ya!